Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho ou chucalho é que mexe com ela? Será que ela tá na cozinha guisando a galinha a cabe dela? Será que esqueceu da galinha e ficou batucando na panela? Será que no meio da mata na moita morena e dá chucalha? Será que ela não fica foita pra dançar na chama da batalha? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Passando pelo regimento ela passa a quebrar a sentinela Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho amarrado na canela?